Eu agradeço a você que nos acompanha nesse momento com Maria. Que Deus o abençoe. E nós iniciamos saudando nossa mãe e pedindo também a sua intercessão. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo e a encarnação do vosso Filho, cheguemos também, por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Irmãos, a motivação central para vivermos bem a quaresma é o que o Senhor nos quer no caminho da santidade. Pelo nosso batismo, nós nos tornamos criaturas novas. Somos seus filhos e filhas, templos do Espírito Santo. Por isso que nós caminhamos neste tempo da quaresma, para podermos renovar esta graça que recebemos através do sacramento do batismo. Hoje celebramos santas, perpétua e felicidade. Que elas roguem por nós. Abençoai, Senhor, as nossas famílias. Defende-as de todos os perigos. Dá-as saúde aos doentes e conforto a todos aqueles que sofrem. Abençoai a água criatura vossa. Abençoai as casas e objetos de piedade. Que a benção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.